Em 8 de maio de 1938, após rezar a Via Sacra, Santa Faustina teve uma visão de Nosso Senhor lamentando-se. Ela narra essa visão com as seguintes palavras, aspas, No momento em que eu estava prestes a terminar a Via Sacra, o Senhor começou a se lamentar das almas dos sacerdotes e religiosos, porque essas almas eleitas carecem de amor. Ou seja, um ano depois, Nosso Senhor está falando a mesma coisa. A primeira foi em 1937 e a segunda em 1938. Ela terminou de rezar a Via Sacra e ela diz, o Senhor começou a se lamentar das almas dos sacerdotes e religiosos, porque essas almas eleitas carecem de amor, de amor de Deus. Então, Nosso Senhor diz assim, Eu vou permitir que sejam destruídos os mosteiros e as igrejas. Eu li uma notícia esses dias, puxa vida, até falei, vou comentar com o nosso pessoal. A quantidade de igrejas e mosteiros na Europa que estão deixando de ser igrejas, igrejas consagradas, estão sendo vendidas, mosteiros que se transformaram em hotéis, igrejas que se transformaram em restaurantes. É uma quantidade muito grande. Eu vou achar essa notícia, ainda vou dar aqui, porque é muito forte essa notícia. Os números são brutais. Ou seja, Nosso Senhor já está permitindo. Eu vou permitir que sejam destruídos os mosteiros e as igrejas. Já está acontecendo. Santa Valcerna, então, respondeu, Mas, Jesus, muitas almas nos conventos vos louvam. E Nosso Senhor respondeu, Esse louvor fere meu coração, porque o amor foi banido dos conventos. Olha aqui, puxa, eu nunca vi uma sequência de adjetivos dessas. Eu vou ler de novo, olha só. Almas sem amor, sem espírito sacrifício. Almas cheias de egoísmo, de amor próprio. Almas soberbas e presunçosas. Almas cheias de perfilha e de hipocrisia. Almas tíbias, que têm apenas calor o suficiente para se manter em vida. Quer dizer, aquele... Quantas vezes a gente não vê um religioso que está lá no convento, muitas vezes, ele está lá porque ele tem um teto, tem uma estrutura, comida, etc. Mas cadê o espírito de sacrifício? Cadê o espírito de apostolado? O espírito de oração contínua? Santa Teresinha, que nós falamos dela agora há pouco, ela converteu um assassino só com as orações dela, sem sair do convento. O que uma alma de um religioso pode fazer é uma barbaridade. É uma barbaridade. Então, a gente vê que nosso senhor já falava, já previa isso tudo. Já estava previsto. Nosso senhor continua dizendo, meu coração não pode suportar isso. Não pode suportar isso. O quê? Almas com amor próprio, egoísmo, sem espírito sacrifício, soberbas. Não vou repetir tudo, mas é muito puxado. Meu coração não pode suportar isso. Todas as graças que eu derramo sobre elas, todos os dias, escorrem como sobre uma pedra. Olha que coisa. Quer dizer, se fosse sobre um chão arenoso ou sobre a terra, essas graças eram absorvidas. No entanto, como a pedra não absorve a água, essas graças escorrem como uma pedra. Impressionante, não é? Eu não posso suportá-las, porque elas não são nem boas nem más. Olha que coisa. Que exame de consciência. Vale para nós, hein? Quem não é bom nem mal. Agora, claro, para um religioso, não é bom nem mal. Se ele não é bom nem mal, ele é mal. É bárbaro, não é? Ele diz, para isso, eu erigi os conventes, quer dizer, eu construí os conventes, para que o mundo fosse santificado por meio deles. Deles deve sair uma chama poderosa de amor e de sacrifício. Que tal, hein? Essa frase. Aqui está. Eu erigi os conventes para que o mundo fosse santificado. Será que é assim? Eu não estou generalizando, hein? Me digam aí nos comentários. É importante os comentários. Vocês acham? Me diz aí, eu acho que 90% dos conventes estão assim ou só 10%. Graças a Deus, os conventes estão todos com espírito de sacrifício, de oração, não tem soberba, não tem omissão, não tem vida mansa, não tem tibieza, não tem nada. Eu vou gostar muito de saber isso. Vamos lá, continua. Nosso Senhor falando. E se não se converterem e se inflamarem no primeiro amor, eu as entregarei ao extermínio deste mundo. É forte? Não sou eu que estou dizendo. Ou seja, os convenços, os mosteiros, os tíbios, os religiosos tíbios, os pecadores, nem se diga, mas e os tíbios? Eu vou entregar-os ao extermínio deste mundo. Quanto sacerdote podia dizer coisas que ele não diz, que ele tem medo de dizer, que ele não quer contrariar tal fulano, tal fulano, que ajuda muito a igreja, que faz isso, faz aquilo, etc. Ou que é muito amiguinho. Então, não vamos dizer isso. Não, aquela família me convidou para jantar na semana passada. Agora eu vou falar contra as modas imorais. Estava todo mundo imoral lá. Não posso falar. Não fala. Resultado? Nosso Senhor continua dizendo. Como poderão sentar-se no trono prometido para julgar o mundo se seus pecados são mais graves do que os do mundo e sem arrependimento, sem reparação? Olha que puxado. Além dos pecados serem mais graves, eles não têm nem arrependimento, nem reparação. É muito forte. É muito forte. É o Senhor que está falando, né? Se fosse eu, já nem sei quantos impropérios nós teríamos aqui nos comentários.